Por exemplo, ainda por cima, digo eu, e sem desprimor para o Dário Miranda, mas o Tiago Almeida é um jogador no lateral que acrescenta aqui muita valia, porque é um jogador que para além de defender bem, ofensivamente também, e a equipa joga habitualmente com 3 defesas centrais, que no fundo depois defensivamente acaba por jogar com 5 defesas, e isso não minimiza nem pouco mais ou menos aquilo que são as intenções táticas do Tossei Marreco, de qualquer das formas salientar essa ausência que me parece que é verdadeira. Oi, marca! Marco Penafiel! Entrada como uma seta de Edice Medo na pequena área, cruzamento com conta, peso e medida para a cabeça de Edice Medo. O cruzamento da Feliz Vaz é de régua e esquadro. Pois, isso aí é 50% de gol. Tinha a dizer, grande cruzamento de Feliz, Edice Medo aparece a alta velocidade, estava a ser incomodado por Kacef, mas de nada valeu ao jogador do Tondela, porque foi como uma flecha que apontou à baliza e de cabeça faixa o primeiro a surpreender, diria eu, tudo e todos, até Babacarniasse. Agora os jogadores do Tondela estão a pedir que se ergam as cabeças, porque é cedo na partida e têm que dar uma resposta. Sentem isso dentro de campo, os tondeletes. É de excelência este cruzamento da Feliz Vaz. Sim, mas não é Feliz Vaz, por acaso é Roberto. É Roberto, Roberto.